Lembra do menino do Ticolé? É assim que ele vive hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já pensou em viralizar na internet e se tornar um meme bombado? Pois bem, isso é cada vez mais comum e diversas pessoas acabam se tornando celebridades nas redes sociais por um simples vídeo feito na zoeira com os amigos. E foi exatamente dessa maneira que os adolescentes Matheus Gonçalves e Bruno Reis se tornaram a nova sensação da internet no início de 2019. O vídeo despretencioso ao som de uma música improvisada e com passos de dança descontraídos foi o suficiente para tornar os garotos famosos e fazer com que eles até mesmo desbancassem outros grandes youtubers tornando o vídeo o mais visto do YouTube naquele ano pelos brasileiros. Tô comendo o Ticolé, tá comendo o Ticolé, Ticolé é muito bom, Ticolé é muito bom. Apesar disso, mais de dois anos já se passaram e a memória mais recente que muitas pessoas ainda têm sobre eles é o vídeo que viralizou na internet. Você vai se surpreender ao saber como está o MC Ticolé nos dias atuais e quais foram as consequências desencadeadas em sua vida após a enorme projeção do vídeo. Quer saber como estão os dois garotos, donos de um dos maiores vídeos do YouTube? Então, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe as novidades que nós trazemos para vocês diariamente. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando, afinal, o que é Ticolé? A palavra surgiu entre os dois amigos na escola, quando durante uma brincadeira, o menino Matheus, que passou a ser conhecido como MC Ticolé, queria falar Sacolé, mas acabou inventando a nova palavra. Os colegas de Matheus não perdoaram o erro e acabaram apelidando de Ticolé. O vídeo que viralizou foi gravado em um novo momento de descontração entre os amigos e nenhum deles poderia ter imaginado que tomaria tamanha repercussão. Com mais de 39 milhões de visualizações em 2019, o vídeo desbancou outros hits do mesmo ano, como... Youtubers como Whindersson Nunes e Felipe Neto. A dupla gaúcha conta que se surpreendeu com o sucesso da brincadeira e que o hit garantiu aos dois jovens o sonho de se tornarem MCs. Bruno Reis, que canta atrás das câmeras com o MC Ticolé, disse ainda que, graças ao vídeo, os dois puderam viajar para várias outras cidades do Brasil, onde se apresentaram e garantiram condições melhores de vida para os seus familiares. O sucesso foi tanto que até mesmo o renomado produtor Denis DJ chamou os dois para gravarem um medley com a canção deles. Convidados para gravarem com o DJ no Rio de Janeiro, eles não esconderam a emoção pela possibilidade de gravar ao lado de um ídolo. Além disso, os adolescentes conquistaram milhares de fãs nas redes sociais. O canal do YouTube deles já somou mais de 1 milhão de inscritos, enquanto no Instagram o MC de Colé já tem mais de 180 mil seguidores. O vídeo rendeu vários memes, coreografias e até mesmo um jogo de celular que fez a carreira dos funkeiros gaúchos decolar ainda mais alto. Desde então, tanto o MC Ticolé quanto o amigo Bruno Reis passaram a investir na carreira musical e também como youtubers. A dupla fechou uma parceria com o DJ Fagner, com quem produziram novas músicas que também foram lançadas no canal do YouTube. Mas nenhuma delas teve a mesma repercussão do funk do Ticolé. Apesar disso, eles conseguiram manter uma agenda de shows regional e até mesmo se apresentaram com o DJ em Porto Alegre. Bombados na plataforma, os dois abriram o próprio estúdio, mantiveram o bom humor de seu vídeo original e souberam aproveitar bem o momento de hype lançando novos vídeos com reações, interações com fãs e, claro, com muito Ticolé. Com o início da pandemia, o canal do MC Ticolé passou a apostar na produção de beats, remixando músicas, memes e até mesmo desenhos infantis como o do Baby Shark. No YouTube, o MC Ticolé passou também a apostar em transmissão de jogos, promovendo lives durante partidas de Free Fire, CSGO e GTA. Esse último, inclusive, foi inspiração para o lançamento de um dos clipes mais recentes do MC, que mostrou toda uma produção com a ambientação e os elementos gráficos de um dos jogos mais famosos do PlayStation 2. Já no Instagram, é possível notar que a vida de MC Ticolé deu uma grande virada, com o jovem funkeiro tendo a oportunidade de viajar para novos lugares e gravar novas músicas. Sempre cercado de muitas mulheres, o MC costuma posar em suas redes sociais ao lado de carros, motos e outros bens. Os dois, inclusive, já apareceram em um vídeo dirigindo uma Mercedes, a qual afirmaram terem comprado com a venda de muito Ticolé. O exemplo dos dois mostra que um simples vídeo viral pode revirar a vida de alguém de um dia para o outro, tirando as pessoas do anonimato e as colocando em um cenário de projeção nacional, onde é possível ter reconhecimento, contato com outras pessoas famosas, bem como o início de uma trajetória artística. Os vídeos do MC Ticolé já não bombam tanto quanto aquele que o fez ser reconhecido no Brasil inteiro, mas o jovem garoto aproveitou bem a oportunidade para correr atrás de seus objetivos e ainda hoje segue lutando pelo sonho de se tornar um MC. E você? Sonha também em bombar nas redes sociais, assim como fez o MC Ticolé? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo e também nos diga como essa iguaria é conhecida na sua cidade. Sacolé? Geladinho? Chup-chup? Ou simplesmente Ticolé? Lembre-se também de se inscrever no canal para receber sempre os conteúdos mais variados todos os dias. Te vejo no próximo vídeo e até mais!